Ei, coisinha, vá devagar, viu? Devagar. Ei, eu vou me segurar aqui. Coisinha, devagar. Minha, se eu cair, eu quebro minha clavícula. Meu óculos. Meu óculos. Ninguém sai. Meu óculos. Juliana, você viu meu óculos? Gente, Juliana tá desmaiada. Gente, Samu, 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 Samu! Eu errei, viu? Meu óculos. Meu óculos. Ninguém sai. Já tá gravando quando você apertou? Já, vamos. Ali, sim. Ai, Flávio. Vai, né? Passa com a despeçou. Você tem problema? Após ela. Eu nunca vi esse vídeo na minha vida, gente. Vai, vamos começar mais barata. Gente, eu nunca vi o vídeo do... Vai, vai. Vai. Vai, vai.